Com relação aos protocolos web e ao navegador Mozilla Firefox em sua versão mais atual, julgue o item seguinte. Diferentemente do SMTP, o protocolo IMAP permite que sejam utilizados aplicações de acesso a terminal como o Telnet. Certo ou errado? Bem, pessoal, essa questão fala basicamente sobre três protocolos, o SMTP, o IMAP e o Telnet. Então aqui é importante primeiro conhecer o que faz cada um desses protocolos indicados. Por exemplo, quando eu tenho uma mensagem de e-mail e eu resolvo enviar essa mensagem de e-mail, o protocolo que me permite isso, o envio, a saída das mensagens de e-mail, é o protocolo conhecido como SMTP. O SMTP, como o próprio nome diz, é o protocolo ou servidor responsável pela saída, pelo envio das mensagens de correio eletrônico. Então ele é específico para e-mail, ele nada tem a ver com acesso remoto via terminal. Já um protocolo que me permitiu o recebimento das mensagens de e-mail, quer dizer, receber mensagens de e-mail, mas que por padrão, à medida que eu recebo a mensagem de e-mail, ele esvazia a caixa postal do servidor, esse é o protocolo POP, que pode aparecer também como POP3, e que é o servidor ou protocolo responsável pela entrada, pelo recebimento das mensagens de correio eletrônico, mas que por padrão descarrega e esvazia a caixa postal do servidor. Já um protocolo que nós chamamos de IMAP, esse é um outro protocolo que também me permite o recebimento, a entrada e o acesso das mensagens de e-mail. O protocolo IMAP também me permite isso, receber o e-mail, mas por padrão, ele não esvazia a caixa postal do servidor à medida que eu recebo essa mensagem. Então o IMAP também vai ser utilizado para a entrada de e-mails, mas por padrão não vai descarregar a caixa postal do servidor. Já o protocolo Telnet citado ali na questão, esse sim é um protocolo que me permite acesso remoto via terminal. Existe um outro protocolo que também me permite fazer esse acesso remoto. Professor, o que é o acesso remoto? É conseguir com o meu computador acessar remotamente um outro computador e controlar remotamente esse computador. E o Telnet é um desses protocolos que permite acesso remoto via terminal. Além disso, tem um protocolo chamado SSH, que também permite esse acesso remoto via terminal, só que criptografado. Bem, agora sim, voltando na questão pessoal, quando ele dizia, diferente do SMTP, o protocolo IMAP permite que sejam utilizados aplicações e acesso remoto como o Telnet? Não, são três coisas diferentes. O SMTP é para enviar e-mail, o IMAP não é para acessar nada em relação ao terminal. O IMAP é o protocolo para recebimento de e-mail e que, por padrão, ele permite receber o e-mail e não esvaziar a caixa postal do servidor. Então, o SMTP é para enviar e-mail, o IMAP não é para utilizar aplicações de acesso a terminal, o IMAP é para receber e-mail, para acessar as mensagens de e-mail e não esvaziar a caixa postal do servidor. E o Telnet, sim, é o protocolo, assim como o SSH, que nos permite realizar acesso remoto via terminal. Então, aqui, vamos marcar como errado essa questão, porque o IMAP não permite que sejam utilizados aplicações de acesso a terminal. O IMAP é o protocolo, vou repetir, para recebimento de mensagens de e-mail. Por isso é real.